Muito bom, a gente pode fazer o que faz, mas é assim, o que nós temos, é o que nós temos, também, a sua parte, como eu disse no início, esse tal de personagens, que talvez os meus dirigirem, eles também são o cromômetro da popularidade do programa. E agora, 5 horas da tarde, 38 minutos, agora, porta pra você, o oficial de Brasília, que damos uma luta muito importante, que é o que nós estamos aqui, nós ouvimos, o oficial de Rio de Janeiro, que está citando e gambo, 0.310, 0.790 e 0.40, na Sala Bombeia, também, com os primeiros fichores, e na Elica Miranda, está no dia seguinte, a solta da programação no dia de janeiro. Muito obrigada, amor, e até a próxima, vaiamos, vaies, 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 vaies acompanha, vaies, 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 e vaies, 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 vaies. São de 40 anos, que é maravilhosa. Obrigado também, eu vi mais de cá.